Bom, hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 11 de agosto de 2011 Nós estamos aqui, dona Zenayde está aqui presente Albersinho aqui presente também E aqui seu nome é Mirtes Mirtes, sub-gerente pedagógica da UFIR Da UFIR, o que é UFIR? UFIR, Unidade Feminina de Internação Unidade Feminina de Internação E nós estamos participando de que projeto aqui? Do projeto Gentileza Que a gente implantou dentro da unidade Onde todas as disciplinas estão sendo trabalhadas E a gente está tendo o privilégio de estar trazendo o senhor aqui hoje Para estar palestrando para os nossos adolescentes Ah, pois não E isso é uma palestra sobre poesia, isso? Exatamente, sobre as poesias E a questão dos livros que o senhor compõe também, né? A gente está mostrando a importância da literatura Isso aí, nós estamos aqui com o Albersio Para a escola que vai participar da palestra, né? E a professora, professora de português aqui? Você é professora de português de quem? Ele é dos internos aqui? É, já trabalhei com a UNES e agora estou na UFIR É, tá E é o que? O curso normal ou só dá aulas de português? Como assim? Dá aulas de português, no caso Tem algumas meninas que já estão internas Então elas terão conteúdo também E as meninas que são provisórias E aí só a aula normal de reforço Para quando elas retornarem para a sociedade Elas continuarem a escola normal A escola regular A escola regular, né? Então é uma espécie de acompanhamento também, né? Do trabalho, como é que é? É, também, né? Qual é o seu nome? Maria Pérez Maria Pérez, né? Professora de português Professora de português Tá certo, então Muito bem, tá certo Bateram a foto para lá? Bateu, né?